Olá, queridos estudantes da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para recebê-los e acompanhá-los em mais esse momento de aprendizagem. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando nesse momento em que os cuidados precisam ser redobrados, não é verdade? E se você já está aí preparado para a nossa aula, já pegou o seu material, então vamos lá que a nossa aula já vai começar. Nossa aula de hoje vai ser de língua portuguesa e ela vai começar com uma, a nossa mensagem hoje vai ser um pouco diferente, não é somente uma reflexão, mas dicas de erros que acabam com a sua produtividade. Você é uma pessoa que quer ser produtiva, que quer fazer o seu dia a render, conseguir dar conta das atividades que você tem para fazer no dia a dia. Pois é, você pode estar cometendo esses erros e acabando com a sua produtividade. Então chega no final do dia, você vê que não conseguiu fazer aquilo que você tinha planejado, você perdeu tempo, você procrastinou, deixou as coisas para depois, deixou as coisas para depois e aí você pode estar cometendo algum desses erros. O primeiro deles é querer fazer tudo no mesmo dia. É humanamente impossível fazer tudo no mesmo dia. você precisa distribuir suas tarefas ao longo da semana e priorizar. Vamos pegar o exemplo de uma dona de casa, né? Às vezes ela tem uns dias da semana, né? Tem sete dias para fazer suas atividades, mas ela deixa para fazer tudo no dia de sábado ou tudo na sexta-feira e vai limpar todos os cômodos da casa. Será que não seria melhor, né? Os especialistas em organização já dizem que é melhor focar em um cômodo da casa por dia. E aí quando chega no final de semana, tem menos trabalho para fazer a cada dia. Então essa aí seria mais, é uma forma mais adequada de fazer, do que querer fazer tudo no mesmo dia. Acaba acumulando muitas tarefas, você não sabe por onde começar e acaba não fazendo nada. O segundo erro é deixar o mais importante por último. E aí você vai fazendo outras coisas e aquilo que é mais importante que você precisava fazer no dia, acaba deixando para depois e não dá certo. E acaba gerando uma frustração na gente. Sempre comece pelo mais importante. Quando você deixa por último, acaba fazendo coisas irrelevantes e perde o foco. Às vezes você precisa, né? Por exemplo, você tem, voltando ao exemplo da... Você tem uma conta para pagar, né? Você, por exemplo, vai ao centro da cidade e aí você tem uma conta para pagar e tem que comprar uma roupa para o seu filho. E aí qual é o mais importante? É a conta que tem um prazo para vencer ou é a roupa que você pode comprar outro dia e não é assim tão urgente? O mais importante é a conta, né? Porque ele tem um prazo de vencimento. E se você não pagar, pode portar a sua água, a sua luz. Então você faz isso primeiro e as outras coisas você faz depois. E aí você garante que aquilo que é mais importante já foi feito. Você já fica com a mente livre para fazer outras coisas. E o terceiro erro é esperar a motivação aparecer. Não espere a motivação aparecer para começar. A ordem é inversa. Comece e ela irá aparecer junto com a sua atitude. Essa aí é para aquelas pessoas que ficam... Ai, tô com preguiça hoje. Ai, tem um monte de coisa para fazer, mas eu não quero. Ai, eu não quero estudar. Tenho que estudar, mas eu não tô com vontade de estudar. Você não precisa estar com vontade. Tem algumas coisas que a gente não precisa fazer quando está com vontade. A gente tem que fazer mesmo estando sem vontade, né? Essa motivação é essa vontade que nós nem sempre vamos ter. Então temos que fazer mesmo sem motivação, porque aquilo é preciso, é necessário. A gente às vezes precisa fazer algumas coisas como, sei lá, cuidar da casa, estudar, fazer atividade física, algumas coisas que nós precisamos fazer. E a gente não tá sempre motivado para isso. Mas quando nós começamos, aí a gente começa a se sentir bem, né? Vem aquela sensação de satisfação por estar, por ter vencido aquele desânimo. E aí, essa motivação aparece junto com a atitude. Então a atitude tem que ser maior do que a motivação. Então essa foi a nossa mensagem de hoje. E agora vamos partir para as perguntas iniciais da nossa aula, que já vão dar aquele gostinho do que nós vamos falar hoje. Vão fazer você pensar. Primeiro, você sabe o que são pronomes? Você já estudou sobre esse assunto? Já viu falando em algum lugar sobre pronomes? pronomes? Como você faz para se referir a alguém que você não sabe o nome? Você chama de coisinho? Mas se você está falando com alguém de alguma pessoa, sobre alguma pessoa ou sobre algum objeto que você não sabe o nome, você vai utilizar o quê? Um outro, uma outra palavra para se referir a ela. E aí é que entram os pronomes. E você conhece as classificações dos pronomes? Nós vamos aprender mais sobre isso hoje. Para começar, pronomes são palavras que acompanham os substantivos, podendo também substituí-los direta ou indiretamente. Retomá-los ou se referir a eles. Afinal, pró significa em função de. Logo, é possível concluir que pronome é sinônimo de algo que está em função do nome. Quando você diz eu estou com fome, manifesta algum desejo com eu quero ou entre outras situações, você está usando a palavra eu para substituir o seu nome. Não é verdade? Se eu digo assim, eu sou professora, então eu estou substituindo o meu nome. Não seria adequado eu dizer, por exemplo, para falar de mim mesma, Laís é professora. Seria estranho, não é? Então, ao invés de falar o meu nome, me referir a mim utilizando o nome, eu utilizo a palavra eu, que é um pronome. Então, ele substitui o meu nome nessa frase. Sem os pronomes, muitas orações e frases ficariam confusas e longas demais. Quer um exemplo? Vamos supor que você tem um amigo chamado João e que, neste momento, ele começa a falar de sua mãe. E ele diz assim, Fernanda é mãe de João. Fernanda canta muito bem. Seria, no mínimo, estranho. Certo? Imagine ele dizendo, ah, Fernanda é mãe de João. Fernanda canta muito bem. Olha aqui, que estranho. Além dele estar dizendo o nome dele, ele está falando de si, mas está usando o nome dele. E ele volta a repetir o nome da mãe duas vezes na frase. Então, para facilitar o entendimento do que foi dito, ele poderia usar os pronomes, ela, para não repetir o nome, para não falar Fernanda duas vezes. E minha, para não falar de João, para não falar mãe de João. Porque parece que ele está falando de outra pessoa e não dele mesmo. Então, se a mãe é dele mesmo, ele vai usar o quê? O pronome minha. Então, aí a frase ficaria, Fernanda é minha mãe. Ela canta muito bem. Então, aqui ele usou minha para dizer que a mãe é dele, de João. E aqui, ele usou o pronome ela, para não repetir o nome Fernanda de novo. E isso ajuda muito na hora que nós estamos escrevendo frases, escrevendo textos. O pronome nos ajuda a escrever melhor, para a gente não estar repetindo o nome do sujeito, repetindo o mesmo sujeito várias vezes. Existem vários tipos de pronomes que são classificados de acordo com as funções e as características que eles possuem. São eles, podem ser pronomes pessoais, pronomes de tratamento, pronomes possessivos, demonstrativos, pronomes interrogativos e pronomes indefinidos. São as tais classificações de pronomes que nós vamos estudar na nossa aula. Existem também os pronomes relativos, mas nós não vamos entrar nesse assunto. Então, cada um desses tipos de pronomes tem a sua função no texto. Alguns podem servir para substituir os substantivos, outros servem também para acompanhar. Então, aqueles que servem para substituir os substantivos, substituir as palavras, se ele fica no lugar do substantivo, então ele se torna um substantivo. Então, ele é chamado de pronome substantivo. Mas, se ele entra para acompanhar um substantivo, ele dá uma qualidade, dá uma característica àquele substantivo, ele é chamado de pronome adjetivo. E aí, nós vamos estudar algumas dessas categorias, algumas classificações nessa aula e outras na próxima aula. Na próxima aula sobre pronomes. Então, vamos lá. Os pronomes pessoais são aqueles que vão designar diretamente as pessoas na conversa. Por isso, nomes pessoais, porque eles têm a ver com as pessoas da conversa. São pronomes substantivos, porque eles servem para substituir um nome. Então, eu tenho ali um nome, um substantivo, e aí o pronome entra no lugar daquele nome. Então, por isso ele se torna um substantivo. Esse tipo de pronome pode ser classificado entre retos e oblíquos, de acordo com a função que eles desempenham na oração. Vamos conhecê-los? Os pronomes do caso reto exercem a função de sujeito. Ou seja, na afirmação ela canta bem, a palavra ela é um pronome pessoal do caso reto. E exerce a função de sujeito porque ela que está praticando esse verbo. Ela, que é o pronome, é que está relacionada ao verbo. Quando a gente vai analisar a frase para procurar o sujeito, quem canta muito bem, então a gente encontra o sujeito. Ela. E o sujeito vai ser o pronome. Os pronomes do caso reto podem se referir a o locutor, ou quem fala, e aí seria na primeira pessoa, e pode ser eu, no singular, ou nós, no plural, quando é mais de um. Eu e mais alguém. Também pode se referir ao interlocutor, ou seja, com quem se fala, a pessoa que está me escutando, que é a segunda pessoa, que seria tu, no singular, quando é um só, ou vós, no plural, quando é mais de um. Então, se eu estou falando com mais de uma pessoa, eu vou usar o pronome vós. Estou me referindo ao interlocutor, que é mais de uma pessoa, eu utilizo o pronome vós. E em terceiro lugar, no terceiro caso, o pronome também pode se referir ao assunto de quem ou do que se fala. E aí, ele está na terceira pessoa, que seria ela ou ele, no singular, ou elas ou eles, no plural. Então, é de quem eu estou falando. Pode ser uma pessoa, ou do que eu estou falando, se for um objeto. Então, aí, ao invés de eu dizer o cachorro fugiu, eu posso também dizer ele fugiu. O cachorro está na rua. Ele fugiu quando abriu o portão. Então, ele quem? O cachorro. Eu não repito aquele nome, eu substituo por um pronome. E os pronomes dos pessoais retos, eles podem também conjugar o verbo. Por quê? Este, o verbo, ele sofre flexão de acordo com o pronome que o está acompanhando. E o que significa isso? A flexão. Que o verbo vai mudar a sua forma, o finalzinho do verbo vai mudar de acordo com o pronome que ele estiver acompanhando. como a gente vai ver aqui agora. Nós temos o verbo cantar, por exemplo, e quando eu tenho o pronome eu, aí eu fico canto. Se o pronome for tu, então eu tenho cantas. Ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. então dependendo de como for o pronome, eu vou conjugar o verbo, vou flexionar o verbo de uma forma diferente. Então, o que vai mudar aqui na flexão do verbo, normalmente é só o finalzinho dele. Se você observar aqui, só o finalzinho do verbo que vai mudar. E nós já vimos isso na aula sobre conjugação verbal. E o que nós queremos, o que eu quero mostrar para vocês aqui agora, é que essa flexão do verbo acontece por causa do pronome que está aqui na frente. Aqui, no verbo vender, eu também tenho essa mesma, esse mesmo caso que o verbo muda porque eu tenho pronomes diferentes. Eu vendo. Quando vai para o verbo tu, aí já não é mais vendo, é vendes. Tu vendes. Ele vende. Nós vendemos. Imagina se a pessoa falasse assim, por exemplo, nós vendemos, nós vendo, nós vendo geladinho. As frases não ia ter sentido. Então, por isso, nós utilizamos o verbo flexionado de acordo com o pronome. Algumas pessoas acabam utilizando o verbo flexionado erroneamente, de uma forma errada, e falam nós vendemos, mas isso aí não está de acordo com a norma culta e não está de acordo com a gramática da nossa língua portuguesa. Seria nós vendemos. Vós vendeis, eles vendem. E o verbo partir também segue a mesma sequência. Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. Compreendeu? Então, esses pronomes pessoais retos são esses seis eu, tu, ele, nós, vós, eles. Facinho de você memorizar, de você aprender e de você entender como é que é feita essa conjugação. Então, nós vamos agora ver como são e quais são os pronomes pessoais oblíquos. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, por outro lado, exercem a função de objeto de um verbo, como um complemento para todo pronome reto a um correspondente do caso oblíquo. Então, nesse caso, o pronome reto, ele era quem conjugava o verbo, o verbo era feito a partir dele. Agora, nos pronomes oblíquos, ele, o verbo não é conjugado a partir dele, é ele que se junta ao verbo como um auxiliar. E aí, ele também se refere às pessoas do discurso e que é quem fala, com quem se fala e de quem se fala, as três pessoas do discurso. E aqueles pronomes que nós vimos do caso reto, tem em cada um o seu correspondente no caso oblíquo, como a gente vai ver. Então, o pronome eu, ele tem os seus correspondentes mim, me e comigo. Então, aí, todos esses aqui estão se referindo a eu, ao pronome eu. O pronome tu, que é a segunda pessoa com quem se fala, está se referindo aos pronomes do caso oblíquo, te, ti e contigo. Então, o pronome ele tem o seu correspondente oblíquo, se, o, a, lhe, se e consigo. O pronome nós corresponde aos pronomes oblíquos, nos e conosco. Então, ela nos fez um favor, ele está conosco. Então, todos se referem ao pronome nós. Vós, então, aí, os pronomes são vós e convosco, né, que nós, na verdade, falamos vós, ele tem o som de u aqui, e os pronomes eles ou elas se referem ao pronome oblíquo. Se, os, as, lhes, se e consigo, que são quase os mesmos que o singular, com exceção de os, as e lhes. o que nós podemos dizer é que esses pronomes acompanham o verbo. Por exemplo, é, ele vem depois de um verbo. É, eu amo contigo para a rodoviária. Então, ele vem acompanhando o verbo para, para dizer que, para substituir até o mesmo um pronome, que soa melhor dizer vou contigo do que dizer vou com tu para a rodoviária. Então, nesse caso, esses pronomes aqui podem ser utilizados também até para substituir mesmo um pronome. Agora, vamos pensar um pouco. Leia essa frase junto comigo. Conversei com o João e ele me disse que sua mãe canta bem. É possível concluir que nessa afirmação existem dois pronomes. Não é verdade? o pronome ele e o pronome me. E aí, o pronome ele é um pronome pessoal reto que está ali dentro dos seis pronomes pessoais retos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E o pronome me, nós falamos me, mas ele se escreve me, é um pronome pessoal oblíquo. Então, eles podem caminhar aí juntos. E o me aqui, está aqui, ó, pertinho do verbo, já para fazer esse auxílio. Porque, se não estivesse aqui, ficaria, conversei com o João e ele disse que sua mãe canta bem. Ficaria faltando um detalhezinho, né? Aqui, João disse que sua mãe canta bem. Então, ele me disse que sua mãe canta bem. Então, em uma mesma frase podem existir os dois verbos, os dois tipos de verbos. Agora, vamos para os pronomes pessoais de tratamento. Porque, eles também são importantes e são utilizados por nós diariamente e principalmente na escrita. alguns deles nós utilizamos na fala, no dia a dia. Porém, alguns, a maioria que nós vamos aprender aqui são necessários quando, por exemplo, nós vamos fazer um texto escrito, se pede, por exemplo, faça uma carta ao prefeito, ao presidente. E aí, você vai utilizar esses pronomes de tratamento. Nós devemos nos dirigir ao presidente da república da mesma maneira como dirigimos a um amigo ou a um parente próximo, a menos que ele seja um parente próximo. Mas, mesmo assim, principalmente se fosse, se não fosse presidente, se fosse um rei, por exemplo, como nós vemos, mesmo as pessoas da família se referiam ao rei como majestade. Então, tinha que ter ali o pronome de tratamento adequado para aquela pessoa. Então, obviamente, a resposta é não. Nós não podemos nos dirigir ao presidente da mesma forma que um parente. Pois, se trata de uma pessoa que exerce uma considerável influência perante a sociedade em que vivemos, ele tem ali um cargo influente, um cargo importante, foi eleito pelo povo. e quando nós falamos em pronome de tratamento, lembramos da linguagem escrita, a qual exige um uso da forma padrão da língua. Então, como então se dirigir ao presidente da república se nós precisássemos um dia, se a gente se encontrasse com ele em algum momento, como é que a gente chamaria ele? não chamaria pelo nome? Chamaria como? Ele ou ela, poderia ser uma presidente. Como é que chamaria essa pessoa? Chamaria pelo nome? Não pode, nós não podemos chamar pelo nome. Como é que a gente poderia chamar? Então, nós utilizamos para isso os pronomes de tratamento. Então, vamos aprender os pronomes de tratamento que existem e cada situação em que eles podem ser usados. apesar de serem utilizados para indicarem o interlocutor, ou seja, a segunda pessoa, os pronomes de tratamento devem ser conjugados com verbos na terceira pessoa. Por exemplo, você pode me emprestar o seu celular? Aí está correto, porque é como se estivesse na terceira pessoa. Você pode me emprestar o seu celular? Aí seria na segunda pessoa está errado. em muitas regiões do Brasil, o você, agora uma curiosidade, é a abreviação de vossa mercê, é utilizado como um pronome pessoal em substituição ao tu. No entanto, gramaticalmente, o você deve ser classificado como um pronome de tratamento e a sua conjugação deve ser feita a partir da terceira pessoa. pessoa. Nós vimos ali nos pronomes pessoais que na segunda pessoa o verbo fica de uma forma e na terceira pessoa ele fica de outra forma, não é? Tipo, tu vais, ele vai. Então, por isso que nós falamos, nós não falamos você vais. Ele substitui o tu na nossa conversação, mas nós falamos você vai, vocês vão e não vocês vais para substituir o vós, vós vais, vós ireis. Então, nós utilizamos isso já na terceira pessoa, assim, diariamente e nós já internalizamos essa regra que deve ser utilizada. Então, o você, esse verbo ou esse pronome de tratamento costuma ser utilizado em comunicações mais informais. Porém, ele é a abreviação de vossa mercê, que era um pronome de tratamento utilizado antigamente para os reis, os reis de Portugal, né? Logo no início eram chamados de vossa mercê. Porém, depois eles assumiram o o pronome de vossa alteza, vossa majestade e aí vossa mercê passou a ser utilizado posteriormente para os nobres da corte portuguesa. Mas aí, esse pronome de tratamento foi sofrendo uma variação histórica, ou seja, ao longo da história foi mudando. De vossa mercê passou a ser vassunse, vós mercê, vô minse, su se, você, que é como nós utilizamos. E ele continua sendo modificado, porque em alguns lugares já se fala OC, C, e na linguagem de internet ele já é até abreviado como VC. Então, para você ver que a língua é dinâmica. existem outros como senhor e senhora que é utilizado para pessoas desconhecidas e quando há um nível de formalidade na conversação. Vossa senhoria para autoridades em geral, vossa excelência para autoridades do Estado, do poder judiciário, legislativo, e ele pode ser utilizado também para o presidente. porém, em 2019, o presidente Jair Bolsonaro proibiu em um decreto o uso desse pronome pelos servidores do governo federal para que desburocratizassem esse tratamento e eliminassem distinções entre os agentes. Então, eles podem ser chamados apenas de senhor e senhora. vossa magnificência para reitores de universidades, vossa santidade para o Papa, vossa iminência para cardeais e bispos, vossa alteza para príncipes e duques e vossa majestade que é utilizado para reis. E vossa excelência você utiliza quando falar diretamente com a pessoa e sua excelência ou qualquer outro pronome quando falar a respeito da outra pessoa para a outra. E aí agora então você vai poder utilizar esses pronomes nas suas escritas nos pronomes retos e oblíquos e os pronomes de tratamento também. Um abraço para você e até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!